Que tal verás Só é porque sonhar e da magia acreditar Ah, oi Chelsea, a Doce Barbie e a Honey Oi xerife semente, oi Neo, oi Sunday Ah, então você conhece os unicórnios? Unicórnios? Porque a gente adora sorvete Na verdade, é porque os chifres deles são mesmo cones de sorvete Podem ajudar a gente a desvendar um mistério? Adoraríamos! Podem subir, a gente dá uma carona Ou melhor, uma carona dupla Essa é a nossa casa Ou era, até alguém começar a devorá-la Marcas de dentes? Eu pensei que eu fosse o xerife hoje Ah, eu achei que você tava vendendo raspadinhas Ah, o meu carro de raspadinhas Alguém quer uma? O que acha que aconteceu aqui, xerife semente? Hum, alguém andou comendo esse celeiro E eu acho que sei quem foi Um urso de morango Exatamente Oh, eu tinha razão Vocês sabem que não podem comer a casa de ninguém Ah, nós sentimos muito Não sabíamos que alguém morava nesse celeiro O quê? Essa é a nossa casa Aquele alcaçuz está meio ressecado Ele pode rachar e quebrar Não! Oh, a gente tem que consertar isso O que a gente pode fazer pra ajudar? Olha, eu acho que não tem nada que alguém possa fazer A gente pode construir um novo celeiro É Uau! Os ursos de morango fizeram todo mundo ajudar tão rápido Espero que não rápido demais Chocolate amargo com amêndoas salgadas passando Janela de vidro colorido de doce de leite descendo O que você acha? Eu nem tive tempo de pensar Tá tudo acontecendo tão rápido E eu não tô vendo nenhum alcaçuz vermelho A gente não vai usar É assim mesmo É o progresso É, bom Falando no nosso novo celeiro Por acaso alguém fez um desenho de como ele vai ficar depois? Não dá tempo A gente tem um celeiro pra construir Hum, talvez por isso precisem de uma planta? Não, a gente vai vendo enquanto constrói Oh, acabei de pensar numa coisa Torre de caramelo Só mais alguns passos Vocês vão adorar Pronto, abram os olhos Ficou... Ah... Enorme É... Não ficou? É... Tipo... Podem entrar no seu palácio novo em folha Com paredes de chocolate sólido E piso de caramelo Ele é meio... É... É... Grudento Vocês não gostaram? Na verdade Tudo que a gente queria era... Ah, espera É... Um glacê caiu no meu cone Quer dizer... É chifre? As paredes estão derretendo Acho que a gente devia ter pensado nos detalhes Chocolate derrete no sol Isso é científico Talvez fosse melhor ir mais devagar Fazer alguns planos antes Ah... E o que eu tava dizendo antes do celeiro derreter é... Não é só isso, sabe? Quer dizer... A gente não queria um celeiro novo Porque... Queriam o seu antigo celeiro de volta, não é? Sim Vamos usar as peças originais de acaçuz vermelho aqui E alguns pirulitos quebrados aqui Sabe... Eu não me importaria se uma dessas torres... Torre? Confere! A gente vai usar um cone de sorvete Eles são muito úteis Aham... E eu admito... Aquelas escadas até que eram bem legais Escada? Confere! Eu acho que vi uns pretzels quebrados no aterro grudento Ah! O nosso celeiro! É bem melhor ter uma planta! É bem melhor ter uma planta! Só é por que sonhar Então vai se acreditar! Tchau! 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 Tchau!